Bom pessoal, o conforto do Amazônida está aí, uma rede, a tranquilidade é que a gente está passeando com as nossas bicicletas, conhecendo a natureza, nossos parceiros ali deitados e a gente está documentando o que é viver e aproveitar estar aqui na Amazônia, tá bom? Olha a imagem, essa é a natureza. Olha a imagem, essa é a natureza. É isso aí. Nós estamos na BR 174, aqui nós vamos a Boa Vista, Roraima, e viajando pela Amazônia, está aqui aproveitando esses momentos, aqui em cima tem uma ponte e aí a turma está aproveitando aqui embaixo para usufruir um pouco da natureza. E aí a turma está aqui, vai dar perto, porque ela até me botar meu... É isso aí pessoal, olha só, nós estamos bem na plataforma aqui da ponte, uma água maravilhosa. É isso aí. 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 Obrigado.